Música Mais um vídeo, hoje vamos fazer um vlog, passar um dia comigo porque vai acontecer algumas coisas por hoje e então estou diretamente a ir para a praia e vou acompanhando, portanto, pedacinhos do meu dia espero que goste e até já! Música Estou no parque, portanto, aqui eu estou na praia de Montegordo, para quem não sabe e normalmente este ano paga-se parque para entrar ou para estacionar os carros ao fim do dia vocês metem este tiquezinho na máquina que é uma máquina que está ali, diretamente não sei se estão conseguindo ver aqui em que vos dá o valor do dia ou das horas que tiveram por aqui é um bocadinho caro, confesso mas que vale a pena, por um lado, porque temos o carro perto, por onde conhecemos da praia porque qualquer parte aqui paga-se portanto, ou vêm em pé ou realmente têm que pagar o parque era isto que eu vos queria dizer para quem gosta de vir para estas praias este ano paga-se, por isso já sabem pagar! vou fechar o carro e estamos prontos para ir à praia como vêm, a praia é já aqui ela é já aqui tem vários restaurantes um parque enorme, lindíssimo como vêm, tem o parque tem a parte dos hotéis aqui por trás aqui a Taísa está a filmar, damos a volta e este é o caminho que nós fazemos à praia então, bora lá este é o meu outfit de hoje está um bocadinho de calor, está uma grande abraça como eu estou cheia de calor mas, bora lá, daqui a bocado vou tirar isso vamos a tampar a água já estamos aqui em Vistamina como estão a ver mas está aqui um bocadinho os chapéus vai estar cheio novamente e isso, até já pessoal e aí e aí e aí e aí e aí está na hora da papa e aí 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 Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, com um dedinho na boca Eu sou um recado, sou um morador, simina a falar Quando eu me vi nao me contigo, mas por sempre Não sei se um brinque falo mesmo, nada roxando Vai um bar de ruta, mostra um bar Vem, 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 vem Muita cidade que o sol vem com o Existe E que de segunda! Vem bora! E que de segunda! Olha, está aqui o fambuco, é um tropezo, olha, é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente está aqui no chão, mas eu não sei se você está aqui no chão. Eu já não sei se você está aqui no chão, mas eu não sei se você está aqui no chão. Eu também espero que você esteja aqui no chão.